Enseja. Gente boa, nossa questão do Enseja de 2017 é de número 37. Matemática, ensino médio. A obesidade é um dos maiores fatores de risco para doenças e, para evitá-la, é importante conhecer as categorias de peso, que podem ser identificadas através do índice de massa corpórea, IMC. O IMC é a razão entre a massa de uma pessoa em quilograma e o quadrado de sua altura em metro, ou seja, IMC é igual a massa dividido por altura ao quadrado. As categorias de peso para os resultados do IMC são mostradas na tabela. IMC categoria, abaixo de 20, abaixo do peso, entre 20 a 25, peso normal, de 25,1 a 30, sobrepeso, 30,1 a 40, obeso, 40,1 e acima, obeso mórbido. Considere uma pessoa com obesidade mórbida, com IMC igual a 42 e altura 1,50 metros. Para evitar problemas de saúde, seu médico lhe recomendou que emagrecesse o suficiente para chegar na categoria de sobrepeso. A quantidade mínima de massa em quilograma que essa pessoa deve perder para alcançar a meta proposta pelo médico é A, 38, B, 27, C, 22, D, 12. É uma questão que tem uma ligação com estatística, medicina, nutrição, não é? Vamos lá. A fórmula que foi dada é a seguinte, IMC igual a massa sobre a altura ao quadrado. Se a gente considerar uma pessoa com obesidade mórbida, com IMC igual a 42 e altura igual a 1,5, nós podemos, o seguinte, se o IMC é 42 e a altura 1,5, vamos substituir esses dois parâmetros nesta equação aqui de cima. em que o IMC é 42, olha, que é esse daqui, né? E a massa, eu chamei de massa atual, certo? Que é a que ela tem e depois ele vai emagrecer. E a altura 1,5, que é essa daqui, né? Que está aqui. Então, ficou 42 igual a massa atual sobre 1,5 ao quadrado. Então, nós temos que fazer esse cálculo aqui, né? De 1,5 vezes 1,5. Então, a gente coloca aqui as parcelas, certo? 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, que é esse 5 aqui. Vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Esse 7 que está aqui. 1 vezes 5 dá 5, que é esse que está aqui. 1 vezes 1 dá 1, que é esse que está aqui. Então, vai ficar 5, 7 mais 5, 12. Vai 1, 1 mais 1, 2. Deu 225. Mas nós temos aqui, no caso, uma vírgula aqui nesta primeira e uma vírgula aqui nesta segunda, né? Então, nós temos que cortar duas vírgulas da direita para a esquerda. Então, vai ser 1, 2. Vai ficar 2,25 aqui, perfeito? Foi o nosso valor. Então, 42 é igual a massa atual sobre 2,25. Agora, é só multiplicar, né? Aqui na fórmula de cruz ou de x. Então, ficou. Massa atual é 42 vezes 2,25. Aí, nós fazemos esse cálculo aqui. 2 vezes 5, 10, mais 0, né? 2 vezes 2, 4. E 1, 5 foi 1 do 10. 2 vezes 2, 4. E agora, teremos o próximo. 4 vezes 5 daria 20, né? Que é esse 0 aqui. Vai 2. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Aí, ficou aqui. A gente vai somar 0, 5 mais 0 dá 5, 4 mais 0 dá 0 e 1, 9. 94, 50. A mesma situação. Vamos deslocar duas vírgulas aqui. Ficou 94,50. Então, a massa atual é 94,50 kg. Perfeito? Bem, essa massa atual, ela deve ser perdida, né? Para a gente chegar à categoria de sobrepeso. Para evitar problemas de saúde, seu médico recomendou que emagrecesse o suficiente para chegar na categoria de sobrepeso. Aqui já é mais uma dica da questão. Nós temos que identificar na tabela que foi dada qual é a categoria de sobrepeso, que é exatamente essa daqui, olha. Ela é entre 25,1 a 30, é sobrepeso. Mas, se ele quer chegar na categoria de sobrepeso, basta que ele chegue no limite superior da tabela, que esse aqui é o limite inferior, ou seja, 30. Perfeito? Se ele atingir, por exemplo, 28, está bom, mas o 30 já chega nesse limite, perfeito? Então, a partir disso, a gente vai utilizar novamente a fórmula que foi dada para resolver. E nós chamamos isso aqui de massa futura, o limite superior seria igual a 30. O IMC é massa dividido por altura ao quadrado. Então, eu tenho que atingir em 30. Então, esse 30 seria a minha massa, que é esse daqui. E a altura dele permanece constante, 1,50. Perfeito? Então, continuando. 30 é igual a 1,50 vezes 1,50. A gente já calculou que deu 2,25 esse aqui. Então, ficou 30 igual a massa futura sobre 2,25. Massa futura é 30 vezes 2,25. Fazendo esse cálculo aqui, nós temos isso aqui. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. São esses três zeros aqui. E 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. E o do 15 foi 1, 7. 3 vezes 2, 6. Isso aqui a gente pode somar. Daria 0, 5 mais 0 dá 5, 7 mais 0 dá 7, 6. Aí desloca duas vírgulas a partir da direita, porque nós temos duas vírgulas aqui, no 2,25. Então, nossa massa futura será exatamente 67,50 kg. E nós devemos apenas calcular a diferença para obter quanto ele deve emagrecer. Massa atual menos massa futura. A diferença é 94,5 menos 67,5. 94,5 a massa atual e 67,5 a que a gente pretende atingir. Fazendo esse cálculo aqui, ele é simples. A gente não vai ter muita dificuldade. 0 para 0 dá 0, 5 para 5 dá 0. 7 para 4, que é 7 para 14, dá 7. Vai 1. 1 mais 6, 7. 7 para 9, 2. Dá 27. E a vírgula a gente deixa na mesma posição que é aqui. Então, a diferença foi de 27 ou 27 kg. Porque 27 com duas vírgulas no zero, né? É a mesma coisa que 27 com uma vírgula depois da vírgula, só um zero, certo? Então, a resposta, o item B de bola. Vamos verificar aqui. B de bola 27, portanto. Por favor, curta a nossa videoaula. Inscreva-se em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Até a próxima resolução. Tchau. Tchau. Tchau.